Fala galerinha das minhas turminhas, tudo bem? Gente, vamos para a correção dos exercícios, que eu deixei pendente. E também serve para quem visita meu canal, assistir uma aulinha de princípio fundamental da contagem. Nas aulas a gente trabalhou com a árvore das possibilidades e também o princípio multiplicativo. Gente, vamos lá. Questão número 1. O que fala a questão número 1? Num restaurante são oferecidos 4 tipos de carnes, 5 tipos de sobremesas, 8 tipos de saladas, 6 tipos de massa, 8 tipos de salada e 6 tipos de sobremesa. De quantas maneiras diferentes podemos escolher uma refeição composta por um tipo de carne, um tipo de massa, um tipo de salada ou um tipo de sobremesa? Gente, a gente pode fazer, criar uma árvore das possibilidades, com todas essas possibilidades aqui? Podemos, gente. Como eu já falei na aula, tem árvores que são muito grandes para serem representadas, para a gente listar elas. Então a gente sai dessas questões usando o princípio multiplicativo. Mas se a gente for só ter uma ideia, usando as etapas, né? Então, aqui vamos colocar as carnes aqui. Carne, né? Tem a carne 1, a carne do tipo 1, carne 2, carne 3, né? São 4 tipos de carne, carne 3 e carne 4. E também nós temos a massa, né? Nós temos a massa. Nós temos a massa 1, M1, M2, M3, M4 e M5. Certo, gente? Nós temos 8 tipos de salada. Né? A salada 1, S1, temos S2, temos S3, temos S4, temos S5, temos S6, temos S7 e temos S8. Gente, S é representação de saladas. E temos 6 tipos de salada. E temos 6 tipos de salada. Professor, você vai representar a salada também com S? Vamos pensar em uma outra letra aí, né? A salada 1, S5... 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 SO3, SO4, SO5 e SO6. Gente, isso aqui são as etapas, né? Porque o princípio multiplicativo, você pode usar as etapas para resolver esses exercícios. Ou seja, multiplicar as etapas. Mas pensando numa árvore, né? Pensando numa árvore das possibilidades, vou botar aqui umas duas ou três árvores. Se eu sair, se eu escolher a carne 1, escolher a massa 1, escolher a salada 1, eu posso escolher também a sobremesa 1. Então, o C1, M1, S1, S1, E, SO1. Isso aqui é uma possibilidade de ele escolher a refeição dele. Mas aqui também nós podemos puxar o S1. Todo esse aqui, ó. C1, massa 1, S1 e a sobremesa 2. Isso aqui também é uma possibilidade. Então, gente, se você for fazendo isso aqui, vai ter um monte de possibilidade. A gente vai acabar se perdendo em relação à árvore, que é muito grande, né? Se perder, pode até se perder, mas fica difícil, gente, fazer essa árvore toda. Então, vamos ver as etapas. Aqui, para a carne, nós temos quatro etapas, né? Então, quatro possibilidades de escolher a carne. Esse é o princípio multiplicativo, né? Nós temos cinco possibilidades de escolher a massa, tá? Nós temos oito possibilidades de escolher a salada. Vou acertar esse oito aqui, porque foi feio. Nós temos oito possibilidades de escolher a salada. E nós temos seis possibilidades de escolher a sobremesa. Gente, isso aqui pelo princípio multiplicativo, quatro vezes cinco, vinte. Vinte vezes oito dá cento e sessenta. Cento e sessenta vezes seis. Vamos fazer aqui na calculadora, tá? Pra gente não perder, né? Quatro vezes cinco vai dar vinte. Vinte vezes oito vai dar cento e sessenta, né? Cento e sessenta vezes seis. Isso aqui vai me dar novecentos e sessenta possibilidades. Então, jamais eu iria construir aqui uma árvore com 960 possibilidades. Então, eu construí algumas linhas aqui pra você ver que tem alguns casos que a gente consegue construir toda a árvore e mostra uma igualdade junto com o princípio multiplicativo, né? Mas, no caso, a gente não vai usar a árvore. A gente vai representar as etapas. Pode até representar as etapas, mas a gente usa o princípio multiplicativo. Numa prova discursiva, onde você está disputando uma vaga, um concurso, não vai botar isso aqui. Você vai pegar logo isso aqui e vai dizer que isso aqui é a primeira etapa. vai multiplicar por essa etapa, vai multiplicar por essa etapa e por essa etapa você vai achar esse valor. Gente, quatro vezes cinco, vinte. Oito vezes vinte e cento e sessenta. Cento e sessenta vezes seis. Seis vezes zero, zero. Seis vezes seis, trinta e seis. Seis vezes um, seis. Com três, nove. Novecentos e sessenta. Possibilidade de formar um prato aí, né? Vamos lá para a segunda questão, gente. Essa segunda questãozinha aqui, eu trabalhei com os alunos nas turmas, tá? Então é uma prova e composta por quatro questões. Vamos supor que eu tenho que formar uma prova de matemática com quatro questões para vocês, né? Então nas questões, são cinco alternativas. A, B, C, D e A. Então vamos supor que a questão um... Isso aqui são as etapas, gente. A questão um, eu tenho a letra A, eu posso usar a letra A como gabarito, posso usar a letra C, posso usar a letra B, letra C, letra D ou letra E. Posso usar essas possibilidades. Essas alternativas. Agora, para a questão número 2, também eu tenho a letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E, tá? Então eu tenho também essa alternativa. São quatro questões, né? Então vamos para a questão número 3. Eu tenho a letra A, posso usar a letra A, posso usar a letra B, posso usar a letra C, posso usar a letra D ou posso usar a letra E. E por último, a questão 4, né? Questão 4. Gente, são quatro questões com cinco alternativas. Posso usar a letra A, posso usar a letra B, posso usar a letra C, posso usar a letra D ou posso usar a letra E. Gente, então eu vou só botar um exemplo de algum gabarito que eu posso formar usando essas alternativas. Minha prova pode ser, eu posso ter toda a minha prova com gabarito letra A. Isso aqui é uma opção. Aí eu posso ter as quatro questões com gabarito letra A, né? Se eu puxar aqui, eu posso ter aqui, posso usar esse, posso usar esse. Mas eu posso também daqui para cá puxar o gabarito B. Então a última questão, eu posso usar o gabarito B. Letra B como gabarito, é uma opção também. Então, professor, não dá, é muito grande. Para listar todas, não dá. Eu estou dando um exemplo, gente, que são muitas. Então a gente vai usar o quê? As etapas, tá? Então na etapa 1 eu tenho cinco possibilidades. Vezes a etapa 2 eu tenho cinco possibilidades. A etapa 3 eu tenho cinco possibilidades. A etapa 4, cinco possibilidades. Então, gente, 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vai dar 625 gabaritos que eu posso formar usando as quatro questões, usando as cinco alternativas. Tá bom? Isso também poderia ser escrito assim, tá, gente? Quando tem, tá? Aguardem isso. É só você pegar o número de alternativas e elevar ao número de questões. É potenciação também. O número de alternativas elevar ao número de questões. Então isso aqui vai ficar isso. Então isso aqui vai ficar 625 também. 5 expoente a 4. Todos os caminhos a gente leva. Opa, 625. A 624. Deixa eu consertar aqui. Tá bom? Então, podemos usar as etapas, né? Porque para fazer árvore, né? Fica muito grande. Nesses casos aqui de questões, gente, só fazendo mesmo para ser rápido. Só fazendo o princípio multiplicativo. Tá bom? Então, vamos aqui para a nossa terceira questão. Na terceira questão, gente, o que ele fala? Eu quero formar a senha de quatro dígitos. Segue a mesma linha de raciocínio. Mas tem que ter um certo cuidado. Olha só. Eu quero formar uma... Eu quero formar uma senha de quatro dígitos usando esses números aqui, ó. De um até seis. Não podendo repetir algarismo. Então, eu vou te dar um exemplo de não podemos repetir algarismo. Então, vamos lá. Para o dígito 1. Dígito 2. O dígito 3. O dígito 4. São quatro dígitos a minha senha. Para o primeiro dígito, eu tenho todas essas opções. Um, dois, três, quatro. Cinco e seis. Vamos também colocar todas as opções aqui também no segundo. Mas só que a gente vai ter que ter um certo cuidado nas etapas agora. Vou te dar um exemplo aqui. Porque no exercício que a gente fez em aula e também no outro vídeo que eu apresentei para vocês, eu não coloquei esse não podendo repetir. Não coloquei essa restrição aí, ó. Cuidado com essa restrição na provinha de vocês, todos que visitam o meu canal, tá? Alunos também aí, da escola. Então, cuidado com esse pedacinho aqui, ó. Não podendo repetir. Opa, estou totalmente torto. Não podendo repetir algarismos. Então, se eu não posso repetir algarismos, eu não posso ter a senha 1, 1, 1 e 1. Não posso. Eu repeti quatro vezes 1. Eu não posso ter a senha 1, 1, 2 e 3. Eu repeti 1 duas vezes. Então, vocês já perceberam que eu tenho que ter os quatro algarismos diferentes, né? Vou te dar uma senha válida aqui com essa restrição. A senha número 1, 2, 3 e 4. É uma senha válida, sim. Não repetiu o algarismo? Sim, não repetiu o algarismo. Professor, então, como vai ficar meu princípio multiplicativo com essa restrição aí? Bem, gente, vamos lá. Para a primeira, o dígito, eu posso usar todos os números. Não tem problema nenhum. Eu posso usar os seis números. A 1, posso usar o 2, o 3. Eu posso usar os seis números. Só que, para o segundo número, sabendo que eu já usei um daqui, eu não posso usar repeti-lo na terceira senha. Então, e para a minha quarta senha, sabendo que eu usei um no terceiro, eu não posso repetir ele aqui. Então, fica assim. Seis vezes cinco, vezes quatro. Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três. Seis vezes cinco, trinta. Trinta vezes quatro, cento e vinte. Cento e vinte vezes três, trezentos e sessenta. Possibilidade de formar senhas com quatro dígitos, usando esses algarismos, mas não podemos repetir número, tá? Eu não posso ter números repetidos. Desde o momento que eu uso um número aqui, ele não pode vir para cá. Então, só sobra cinco opções. Quando eu venho para cá, eu já usei esses dois aqui. Então, só sobra quatro opções. E quando eu venho para a última, eu já usei uma aqui. Uma, já usei três. Então, só sobra três opções. Seis vezes cinco, trinta. Pode ser trinta vezes três, noventa. Noventa vezes quatro, trezentos e sessenta, né? Então, maneiras de formar senhas com quatro dígitos, tá bom? Gente, essa daqui, essa questão que eu não apodoei. Agora, eu não lembro o ano, não. Estava num site lá e eu peguei essa questão. Como se você estivesse no Enem e tivesse estudado, gente. Se você estivesse, dentro, olha só onde cai, gente. Aquilo que eu estou dando para vocês, no sexto ano, o Enem, gente, ele busca questões desde o sexto ano até o quinto ano, até o ensino médio, tá? Então, fique bem claro isso, né? Que, ah, o Enem é muito difícil, as questões são bravas. Não, gente. Ele pode pegar uma questãozinha lá de trás, aonde o aluno já estudou lá no sexto ano. Então, ele fala o seguinte, olha a questão que ele fala. Uma montadora de carro oferece aos seus clientes as seguintes opções para montagem de um carro. Dois tipos de motores, 1.8 e 2.0. Dois tipos de câmbio, manual ou automático. E seis cores, branco, vermelho, preto, azul, cinza ou prata. E três tipos de acabamentos, simples, intermediário ou sofisticado. De quantas maneiras distintas podemos montar esse carro? Então, gente, para a primeira etapa, nós temos dois tipos de motores, ó. Motores, né? Vamos botar aqui, motores. Nós temos o motor 1.8 e o motor 2.0. Para a segunda etapa, nós temos o quê? Dois tipos de motores, dois tipos de câmbio, né? Aqui, câmbios. Questão do Enem, gente, ó. Conteúdo que vocês estão estudando e não errariam, né? Dois tipos de câmbio. Manual, vou botar só com a letra M. Manual e automático, né? E depois nós temos cores. Seis cores, né? O branco, vou botar um B aqui de branco, botar o P de preto, botar o V de vermelho e vou botar o A de azul e vou botar C de cinza e PR, tá? Já tem um P aqui. Vou botar preto. Prata, né? E por último, três tipos de acabamentos. 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 Três tipos de acabamentos. O simples. O intermediário. Ou o S, vou botar o S e O de sofisticado. Gente, montando o quê? O que a gente montou aqui? A gente montou as etapas das questões. Bem, você pensando lá que a gente não vai fazer isso, a gente não vai perder tempo numa prova de Enem que são várias horas, você não vai querer montar uma árvore das possibilidades. Mas se eu colocar pelo menos uma árvore, eu posso ter partido do motor 1.8, passando pelo câmbio manual, passando pela cor branca e passando pelo acabamento simples. Nós temos o câmbio 1.8, nós temos o manual M, nós temos a cor branca B e nós temos o simples, o tipo de acabamento simples. Isso aqui é 1.8, isso aqui é 1.8, isso aqui é 1.8, nós temos o câmbio manual, nós temos a cor branca, essa aqui é a cor branca, e nós temos o acabamento simples. Isso aqui simples, tá? Isso aqui simples, não, é, não, acabamento, se for simples vai repetir, gente. Intermediário, opa, botei pra cá, mas não tem problema não. Podemos ter o sofisticado, ó. Isso aqui é uma possibilidade. Só que a gente não vai perder tempo, gente, né, fazendo isso se eu já aprendi a usar a árvore, porque eu expliquei pros alunos, pra turminhas, né, tanto aqui na aula remota, na aula do YouTube, né, como eu deixo o vídeo no YouTube, como na aula presencial, que nem sempre a gente vai conseguir mostrar tudo na árvore, né, mostrar as questões também, os resultados, todas as opções numa árvore. A gente vai perceber o quê? Etapas, né, e vai fazer o quê? Multiplicar, ó. Essa etapa 1, nós temos duas possibilidades, nós temos o 1.8 ou 2.0. Na etapa 2, a gente tem o manual e automático, então também tem duas possibilidades, né? E na etapa 3, nós temos as cores branca, preto, vermelho, né, nós temos o azul, cinza e prata. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de cores. E na última etapa, nós temos o tipo de acabamento, os três acabamentos, né? Então, formamos aqui o princípio multiplicativo, ó, o 2 está aqui, opa, sem querer eu bato com a canetinha. O 2 está aqui, motores, os dois tipos de câmbio estão aqui, as seis cores estão aqui, três tipos de acabamento estão aqui. Só multiplicar, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 6, 24, 24 vezes 3, 72. Então, nós temos 72 possibilidades de eu montar, né, um carro, né, com essas possibilidades que o problema está me dando. Então, essa questão é a letra E, de elefante, né? Então, resolvemos, gente, então, esse tipo de questões de princípio multiplicativo, nem sempre a gente vai conseguir construir, desenhar, mostrar toda a árvore das possibilidades. A gente consegue mostrar uma para ver que todas são iguais, tá? Sempre você vai mudando aqui, ó, que ele pede de maneiras distintas, ó. Então, essa maneira aqui, essa aqui é diferente dessa, porque eu usei o sofisticado no segundo, né, aqui era simples e eu usei todos esses aqui, 1.8, coloquei o câmbio manual, coloquei a cor branca, né, mais o acabamento sofisticado. Então, é uma diferença? É. Então, a gente pode fazer isso aqui 72 vezes, gente. É coisa pra caramba aqui pra gente montar. Então, resolvemos as questões. Então, toda vez que vocês encontrarem questões com etapas assim, vocês usam o princípio multiplicativo. Mas, como eu já falei, tem que ter esse certo cuidado, ó, e alguns tipos de questões aonde tem restrições, né? Você tem que ter restrições aonde você não pode repetir números, né? Não posso ter um, um, dois, dois, né? Então, as cenas são números formados por algarismos diferentes, tá? Então, é isso. Aí, quer dizer, aqui não, gente. Aqui você pode repetir as letras, porque eu tô formando o meu gabarito. Eu posso ter todas essas questões aqui com o gabarito A. Eu posso? Posso montar uma questão com todo o gabarito A. Eu posso montar uma questão com o gabarito A e o final B. Então, aqui não tem restrições. As questões não tá dizendo que tem nenhumas restrições, tá? Como, por exemplo, também aqui, ó. Tá bom? Não tem restrições também. Então, você só multiplicar as etapas. Então, é isso, gente. Finalizamos por aqui os nossos exercícios, tá bom? Então, fomos lá. Um abraço pra todos e fiquem com Deus. Então, gente, nós já entramos em outro vídeo em probabilidade. A gente vai fazer muito exercício de probabilidade. Pra depois, lá na frente, a gente entrar na parte de estatística, tá bom? Então, é isso. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.